Pra você que sempre sonha ser um mestre pokémon assim como eu, tem uma boa notícia, velho Os pokémons estão vindo pro mundo real É quente, é sério, vai ter pokémons Assim, tipo, pô, tem um pokémon na sua esquina, você pode ir lá capturar ele Pasmem, pois é Qual que é a parada? Eu, assim, quando eu era pivete e eu assistia pokémon, eu falava, mano, que pena que isso é impossível Porque o meu sonho, aliás, o meu sonho que eu tô precisando até hoje É que inventasse uma espécie de animal híbrido, sabe? Então, tipo assim, um cachorro que cospe fogo, um rato elétrico, uns robozinhos, sei lá Pra gente poder fazer umas batalhas pokémon, ia ser muito louco Ia ser muito louco, ia ser muito louco, ia ser muito louco Enfim O máximo que a gente teve foi, né, campeonatos Existe uma comunidade do pokémon muito forte Mas eles são, ah, viver as margens da sociedade aí não é algo que alcançou as massas Porém, a Nintendo e a Niantic estão com um projeto muito bom Tem um potencial absurdo para criar um jogo de pokémon de realidade virtual Por que que eu dei destaque pra falar que a Nintendo é a Niantic? Niantic é essa que você provavelmente nunca nem ouviu falar A Niantic tem um jogo de realidade virtual chamado Ingress E eu jogo Ingress, na verdade eu joguei Ingress, eu parei recentemente Mas qual que é a parada do Ingress? Só pra vocês terem uma noção Ele tem um GPS integrado E todas as artes de rua, grafite, pichação, igreja, parque, monumento Tudo isso é um ponto real nesse GPS Você vai até esse ponto e você tem pelo seu celular uma série de equipamentos e coisas Pra você hackear esse ponto e conquistar esse ponto pra você e pra sua equipe O Ingress são duas equipes Era assim né, não assim Duas são duas equipes Uma verde e uma azul, eu não lembro exatamente o nome Mas resumidamente o objetivo de ambas as equipes é dominar a maior parte dessas coisas Então você joga com um monte de gente que você não conhece E você tem que ir até o lugar pra hackear Então você tá passando de carro, você viu um grafite Eu fiz isso por um tempo Você para lá, aí você abre o seu aplicativo Ele vai aparecer aqui no negócio Aí você tem o seu número de equipamentos limitado Então você tem que atacar Se alguém já dominou aquilo, o cara pode montar turretas Tudo pelo celular, velho Vida real e celular O cara pode montar turretas E tipo, e atacar você quando você tenta atacar ele Então você vai perder vida Você pode morrer no jogo na realidade virtual ali É muito foda, né Não pegou muito no Brasil, mas na gringa é muito forte Os caras se reúnem pra jogar e tal Enfim, resumidamente que eu tô falando tudo isso Porque vai ter uma versão desse jogo Que se chama Ingress Aliás, se você quiser procurar, dá uma olhada aí que é bem interessante Vai ter agora o Pokémon GO E o que é o Pokémon GO? É a mesma parada só com a temática de Pokémon Então eu vou deixar um link aí pra notícia, tá É na UOL Jogos E tem um trailerzinho ali Resumidamente isso que eu tô falando pra vocês Vocês vão ver lá A diferença é que lá na animação Eles colocam uns Pokémons lutando e tal Mas na animação isso não vai existir Vai ser toda a interação feita direto pelo seu celular Então você vai saber que outros treinadores estão na região Pô, você vai abrir esse celular Você vai poder dar uma olhada no GPS E você vai olhar, ó, aqui no meu bairro No museu No parque Tem um Pokémon lá que eu quero capturar Pô, tem um Charmander Eu vou lá E aí você vai até lá Você usa o seu equipamento Sua Pokébola Os seus Pokémons que você tem pra enfraquecer ele Então tem todo o sistema Pokémon Trazido pro mundo real Mano, esse é um sonho Eu tô chorando aqui A emoção está me dominando, jovens Não é por nada não Mano, a ideia é muito boa Tem muito potencial Ambas as empresas estão trabalhando nisso Tanto a Nintendo quanto a Niantic São empresas do caralho Então tem o potencial de fazer uma parada muito boa O meu medo é só a Nintendo Tentar transformar isso num peito in Ou coisas do tipo Isso assusta um pouco Mas a princípio Acho que não Uma característica muito forte Tanto do Ingress Quanto que vai ser desse Pokémon GO Que dá pra ver no trailer É o trabalho em equipe Como assim trabalho em equipe? Vamos supor O exemplo que eles dão É que apareceu o Mewtwo na Na... Como é que é o nome? Na Times Square Então as pessoas precisam ir juntas lá Tentar vencer o Mewtwo Dentro de um prazo determinado Isso acontece no Ingress também Então você tem que juntar um grupo de amigos Ir pra um lugarinho específico Todos trabalham juntos E todos pegam a recompensa juntos Cara Colecionar todos os Pokémons Nesse jogo Vai ser uma tarefa Impossivelmente maravilhosa Tá? Mano é muito 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 foda Eu tô muito empolgado Quando eu vi isso Eu fiquei muito empolgado Ele não tem dado o lance de lançamento Mas deve sair no ano que vem Em 2016 Pokémon GO Vai estar disponível para A princípio A iOS e Android Mas se não me engano O Ingress Ele também tá disponível Pra Windows Phone Então vocês que tem Windows Phone Também não vão poder reclamar Dessa vez Beleza? Caralho Me coloquem as expectativas de vocês O link vai estar aí no topo Da descrição E eu espero que você tenha gostado De mais esse vídeo Se gostou não esquece de trabalhar Deixando o seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza jovens? É isso aí Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu E valeu E valeu